Línea Avançada com José Nunes Apesar da onda impressionante de demissões, Assembleia Geral, Conselho Fiscal, membros do Conselho Diretivo, foi proposto que a perda de quórum estava dependente da saída de mais dois elementos, o que acabou por não suceder. Já Marta Soares, também ele de missionário, terá agora de apagar este fogo. E irá, ao que parece, que com tanta coisa que já disse, isto está mais ou menos assim, não é? Isso é que eu não consigo entender porque eu percebo, mas não percebo bem. E já lá vamos aos 23 eleitos para o Mundial, espero só um bocadinho isso, mas voltando ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Sporting, pois no meio de tanta confusão e avanço e recuso ficou a ideia que vai avançar como a Assembleia Geral de Destituição dos Órgãos Sociais, numa altura em que se fala que Rogério Alves e José Conselho poderão encabeçar uma lista contra Bruno, agora e para já, a menos que alguma novidade aconteça ao longo do dia de hoje, e isso é sempre possível, não é? A final da taça vai-se mesmo jogar no domingo no Jamor com a presença de Bruno de Carvalho, ou na tribuna, junto ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República e já agora junto ao Presidente da Assembleia da República, o que seria o bom e o bonito, não é? Bonito! Ou então... Todo me parece bonito! Lá está! Isto, se estes representantes, estes altos representantes do Estado forem, ou então, no banco, junto a Jesus, o que mais bonito seria, não é? Eu comprava brincadeira! Jesus, cuja cara aparece hoje no CM com visíveis marcas de violência, tem um olhado nesses, restante saber se vai estar na conferência de imprensa de lançamento da final da taça ou se não vai, e se indo, se vai levar, por exemplo, uns óculos escuros? Não podia esquecer os meus óculos de sol... Ou se vai assim, entretanto, André Geraldo saiu em liberdade com medidas de coação em uma calção de 60 mil euros, e Eduardo Barroso finalmente falou, ainda ontem, a Janinha, falávamos nisso, acaba de chegar de Karachi, onde, diz ele, foi apanhado de surpresa pelo turbilhão de acontecimentos, e nem esquece que tinha percebido toda a extensão da coisa. Gusta-me dizer que, neste momento, eu acho que ele não tem as condições para poder ser esse fator positivo da agregação do que precisamos para o fazer, portanto, ele, neste momento, na minha opinião, deve-se lhe dar uma oportunidade a ser ele a afastar-se. Barroso, não escondendo a contrariedade, lá teve de dar o braço a terceiro, pedindo também a LBC, que se afasta de provisório, definitivamente. Mas isso não vai acontecer, pelo menos por agora. Bruno, não dobra. O recorde escreve, agarrado ao poder, a bola, orgulhosamente sobe. O jogo escreve, guerra aberta. Ela está aberta, mas Bruno recusa-se a atravessá-la, e assim estamos neste momento. E, bom, passemos para o resto da atualidade desportiva, desde logo a convocatória final para o europeu. Santos leva ao Mundial apenas 13 campeões europeus, 10 ficaram de fora, entre eles Nelson Smed, André Gomes, Nani e Éder. Rubem Dias é a grande novidade, estreia absoluta, não é surpresa, mas é novidade. Adriano conseguiu mesmo ir, Mário Rui também chega com alguma surpresa ao Mundial, e Ricardo Pereira, e os Fernandes, Manoel e Bruno, também lá vão estar. Sendo que Rubem Neves, surpreendentemente, estão lentes para mim, fica de fora, não há Danilo. João Cancelo e Rolando também. Mas lá está, só podem ir 23, e agora venha de lá essa vaga de apoio popular que a seleção precisa. O povo sempre esteve à volta da seleção, com grande entusiasmo, com grande empenho, não tenho dúvidas que o irá fazer, que está connosco. O povo está unido. O povo unido. Ai, manda o povo! E quando o povo está unido, está tudo lixado, basicamente é isto. Está tudo lixado, lá, do adversário, claro. No Benfica, Jonas diz que se perder um título, é certo, mas intervalo não é fim de ciclo. Eu quero acreditar que seja intervalo, né? Claro, o Porto agora interrompeu essa série, mas eu vejo que para o próximo ano a gente vem forte aí, para ter uma outra série aí, quem sabe. Ou seja, como diz o Mister... É sim, ainda não acabou, e é bom que fique claro que ainda não acabou. Só sou para o ano, que este já foi, como toda a gente sabe. No Porto, Casilhas. Vai mesmo continuar, renovou, e fez um desconto, dizendo que o dinheiro não é tudo na vida. Fez um preço de amigo. É verdade, o que quer dizer que neste caso, não é assim. Até já estamos todos com uma pena do Casilhas, e vamos dizer uma quieta aqui, não é? Falar em guarda-redes, no Benfica, Vlacodimos, já chegou. Odisseias Vlacodimos. É verdade, um nome bastante esquisito, há que reconhecer. Muito, bastante mesmo. Mas, Vlacodimos, não vem sozinho. É Boaí, também já cá está. É, é o Boaí, pode usar o É Boaí. Então, pode usar aquela do... É Boaí, é Boaí. É Boaí, que eu vou já ali, para parar uma torradinha. Força nisso, é um bom fim de semana, bom trabalho. Um abraço, obrigado, um beijinho, e até segunda-feira. E um grande abraço. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Linha Avançada. Na Tina Trigas.